Sim, queridos e queridas, a inteligência artificial pode provocar 200 mil demissões só nos Estados Unidos. A gente vai entender tudo a respeito desse caso. Se você ficar aqui nesse vídeo, assistir até o final, dar o like e também se inscrever no canal, que é bastante importante, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Drops de Jogos. Para você ficar por dentro de todas as informações, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe aqui do site Drops de Jogos. E olha só, 204 mil empregos no mundo do entretenimento dos Estados Unidos podem ser impactados pela inteligência artificial, diz Pesquisa. Situação com esse mercado e a implementação da inteligência artificial. Postei no final do mês passado, aqui temos o Potential Impacts. The Introductions of Gene and I, que é a inteligência artificial, Potentially Signifies a Large Scale of Transition from Existing Techniques to New Processes. Ou seja, as atuais técnicas que nós temos no mercado criativo e eventualmente de tecnologia vai passar por, pelo menos lá nos Estados Unidos, o Calcula, essa pesquisa encomendada por sindicatos, 203 mil e 800 vagas de emprego. Informação do Los Angeles Times, estima-se que 62 mil empregos do setor de entretenimento da Califórnia, abrangendo cinema, TV, música e jogos, serão interrompidos pela ascensão da inteligência artificial nos próximos três anos, de acordo com um novo estudo. Publicado no dia 29 de janeiro de 2024, o relatório estima ainda que 203 mil e 800 vagas no setor de entretenimento dos Estados Unidos serão afetadas pela IA durante o mesmo período. No período aí de alguns anos, o trabalho é considerado interrompido quando uma quantidade significativa de tarefas dentro dessa função é consolidada, substituída ou eliminada como resultado da IA. explica o estudo, ou seja, quando ela é alvo, meus queridos, minhas queridas, do passaralho, da demissão, do corte, da demissão em massa, da redução, da precarização. A palavra precisa ser dita precarização, não é lay-off. É demissão, precarização, retrabalho, sobrecarga de trabalho, os problemas modernos que nós temos, sendo que nós deveríamos ter essas tecnologias para aliviar o mundo do trabalho, para que o trabalhador tivesse um melhor bem-estar. E não é isso que está acontecendo ainda. Nós temos que brigar para melhorar essas condições. Esse estudo revela, acende o sinal vermelho a respeito disso, meus queridos e minhas queridas. Estão gostando desse conteúdo? É um conteúdo de games, é um conteúdo de tecnologia, mas é um conteúdo antenado com o ambiente do trabalho. Se você gosta do que eu estou fazendo aqui, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal aqui embaixo, ativando o sininho, e se você virar membro desse canal, você também ganha um curso de criação de conteúdo disponibilizado para os nossos assinantes, que ajudam esse canal a continuar existindo, meus queridos e minhas queridas. Empresa de consultoria Sevele Economics entrevistou 300 líderes da indústria do entretenimento, incluindo executivos Zesult, executivos sêniores e gerentes e produtores de nível médio, para o estudo que analisa o impacto e as implicações do uso generativo da IA para os negócios. O relatório foi encomendado pela Animation Guild, é tipo um sindicato, tá gente? Pela Concept Art Association e pela Human Artists Campaign e pela National Cartoonist Society Foundation, uma associação dos cartunistas, vários membros da Animation Guild expressaram preocupação sobre a ameaça da inteligência artificial e o sindicato pretende usar os resultados desse estudo para informar a sua estratégia e objetivos de negociação para os trabalhadores, disse Brandon Sherratt, que atua no Conselho Executivo e na Força-Tarefa de Inteligência Artificial da Animation Guild. Especialmente para o setor de games, a demissão em massa da indústria não mostra sinais de que vai parar com a perda de empregos só em janeiro de 2024, que já ultrapassam mais a metade do total de 2023, meus queridos e minhas queridas. Notícia para começar o ano de uma maneira movimentada, as demissões não dão sinais de que vão arrefecer, então a gente tem que ficar muito atento aqui no Drops de Jogos, como jornalistas, como produtores de conteúdos, que isso é muito necessário. É necessário falar sobre demissões, é necessário falar sobre a condição do trabalhador. Falar sobre games não é só entretenimento, meus queridos e minhas queridas. A gente precisa abordar também as questões trabalhistas, as questões do universo, do bem-estar do trabalhador para que sejam feitos melhores jogos, melhores produtos e que a gente tenha uma indústria sadia. A preocupação com as pautas feministas, com as pautas antirracistas, com as pautas anti-LGBTQIAP+, porque o mercado de games ainda é muito preconceituoso, passam também por um recorte de classe. Se o trabalhador não está numa situação boa, por consequência, teremos minorias cada vez mais em uma situação mais degradante dentro desse próprio mercado. Por isso que é fundamental a gente gravar vídeos, ensaios, importâncias, porque, se não, cada vez mais as tecnologias vão se concentrar na mão de poucos, as tecnologias vão se concentrar na mão dos bilionários e nada restará aos trabalhadores desse mercado. Estão gostando desses vídeos? Estão gostando desse canal? Não esquece de se inscrever. Aqui no Drops de Jogos nós publicamos três vídeos por dia, gente. Quando está muito apertado de tempo eu gravo dois. A gente publica um shorts curto com notícias para você ficar bem atualizado, um vídeo de dez minutos e uma live, sempre trazendo esses conteúdos. Assistam os nossos vídeos mais antigos também, gente. A gente vai ser mais sucinto agora na nossa produção de conteúdo e a única maneira de você ver isso para a gente vencer o algoritmo da plataforma é justamente você se inscrevendo no nosso canal, ajudando a gente na nossa campanha para ultrapassar 4 mil inscritos, para a gente abordar games por uma perspectiva diferente, gente. Vou trazer para vocês as minhas impressões pessoais, as impressões pessoais do mercado e, sobretudo, jogos brasileiros. O Drops de Jogos é o melhor canal para você acompanhar jogos independentes brasileiros. Nós temos uma série no nosso canal chamado IndieBR em 5 que aborda justamente 366 vídeos de jogos brasileiros. Temos um noticiário Indie muito intenso e também cobrimos a grande indústria, por isso que nós estamos abordando aqui a inteligência artificial. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado às pessoas que estão compartilhando os nossos vídeos, compartilhando as nossas visões. Peço para você, além de você deixar o seu like, de você virar membro, se for possível, do seu canal, que pegue esse link e compartilha no Telegram, compartilha no WhatsApp, compartilha no seu comunicador e na sua rede social favorita, para que mais pessoas discutam. Afinal de contas, a inteligência artificial vai destruir os empregos? Fiquem atentos aqui no Drops de Jogos que vocês ficarão muito bem informados, meus queridos e minhas queridas. Vida longa e próspera, galera! Boa tarde, bom dia e boa noite para todo mundo. Cuidem dos seus, cuidem de todos. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!